Temos The Last of Us Part 2 em mãos e a gente vai fazer o que? Série Gameplay, galera. Série Gameplay, então fique aí que a gente vai fazer um trabalho de papá, tudo errado. Fala galera, beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal City Games, eu sou Will e a espera, galera, finalmente chegou ao fim. Hoje, 19 de junho de 2020, temos aqui em mãos o jogo The Last of Us Part 2. Então, a gente vai trazer para vocês a série gameplay completa do jogo. Lembrando que a gente trouxe para o canal a série do The Last of Us Part 1, está super recente. Então a gente fez isso justamente para reviver toda a história e pegar o jogo e emendar como se fosse uma continuação e lembrando de todas as histórias que aconteceram no primeiro jogo. Beleza? Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, ative o sininho, dê o like, compartilhe o vídeo e coloque o que você achou nos comentários que é muito importante para a gente, melhorando episódio a episódio com a participação de vocês. Beleza? Então, galera, eu vou trazer para vocês toda a série, como eu comentei. Esse jogo eu comprei há um mês atrás. É um jogo deluxe que eu comprei, a série mais top que tinha ali. E eu vou trazer, entre o intervalo desses vídeos, eu vou trazer curiosidades sobre The Last of Us. Vou trazer também o que vem nessa versão do jogo. Tem alguns benefícios, tem alguns frufruzinhos ali. E a ideia aqui é a gente fazer uma gameplay. Eu estou muito hypado, eu estou muito na expectativa mesmo desse jogo. E eu quero muito que vocês compartilhem comigo o que vocês estão achando, se vocês jogaram, se vocês não jogaram, o que vocês sugerem que a gente faça. Beleza? Então, sem muitas delongas, vamos para a gameplay e vamos junto. Vambora! Eu ponto, tá? Aqui está a continuar, está no prólogo. Eu praticamente não vi nada ainda do jogo. Tudo que a gente vê, a gente vai ver juntos. Vai ser novidade para mim também. Então, quando eu coloquei, eu coloquei ontem à noite para saber se precisava fazer algum download, algum update, justamente para que na hora que eu jogasse, não tivesse nada. É ansiedade, mas acabou logo, tá? Então, vamos logo para um novo jogo, moderado. Uma experiência equilibrada, os recursos são limitados, tá? Vamos colocar aqui. Aplicar bônus de pré-venda, que foi o que eu ganhei no Deluxe. Que é o quê? Aplique o conteúdo bônus por comprar Deluxe of Us na pré-venda. Desbloqueie a melhoria de capacidade de munição para pistola semi-automática e o manual de treinamento de fabricação. Não irei inverter nada. Auxílio de câmera desligado, porque eu quero uma experiência bem legal. Você escolheu moderado. É possível mudar o nível de desafio a qualquer momento em opções e dificuldades. Vamos embora iniciar. Bora lá. Vamos esperar o load. Se ficar muito demorado o load, eu vou cortar o vídeo para melhorar a experiência de vocês. Beleza, galera? Começou, galera. Não sei o que aconteceu. Era para eu levar ela para os vagalumes e ir embora. A mesma dublagem, hein? Você atravessa meio país com a pessoa. Ou não. Ela precisava achar um sentido para a imunidade dela. Acho que eu estava começando a acreditar nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalumes. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema é que ela moraria. Exato. Nossa, velho. O que você está fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caraca. O Jimmy. O que você fez? Salvei ela. E foi bem isso mesmo. Quem assistiu no canal aí sabe o que eu estou falando. Inclusive olhem no card aí. Aliás, aqui. A série completa que a gente trouxe para o canal. Meu anjo. Está tudo bem. Tudo bem. É a saída. Não deixe ele fugir. Caralho. Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei para ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. E ela acreditou? Araca, está bem bonito. Não falou nada. Quanto depois que essa conversa, hein? Quanto tempo depois do final do primeiro jogo? Melhor a gente voltar. Caraca, está da hora. Mochilão. Logo o cavalão. Putz, que da hora. Oh, lázão. Música 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 Música